A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, eu estou aqui direto da rua Osório Martins, bairro Alto da Boa Vista, aqui na residência do Carlinhos Sampaio, sanfoneiro Carlinhos Sampaio. Estou aqui diante do D.I. Azevedo, produtor, musical, grande músico, grande tecladista D.I. Azevedo. E aqui o maestro Jorge Nobre do Sax. Esse pessoal aqui está se reunindo, minha gente, para ensaiar, eles estão se preparando para a live do Paizão que acontece no próximo sábado. Músicos do Ipú, só gente aqui da terra. Só para vocês sentirem a potência que é a música do Ipú. E essa live do Paizão que acontece com esses músicos aqui do Ipú, músicos de alto gabarito, de alto nível, estrada na música, nem se fala que esse pessoal aqui tem. Produtor D.I. Azevedo, e essa live do Paizão, como é que vai ser, meu irmão? Abraço, Rádio FM Cidade, muito bom dia. Bom dia, Francisco José, grande repórter. Bom dia a todos os ouvintes da FM Cidade. É um momento aqui muito único, que você está vivendo aqui com a gente. Eu cheguei aqui no Carlinho tem mais ou menos uma hora e acho que vamos sair daqui a dia amanhã. Eu já ouvi muita história aqui o tempo que eu cheguei aqui de vocês. Assunto tem demais, mas coisa boa. Só assunto de coisa muito boa que nós vivemos aí desde... Nós somos ali da mesma região, do Recanto, Jatobá. E a gente tem muita história. E agora chegou o Jorge Nobre, agora com o nosso vereador. Sua excelência, maestro Jorge Nobre. E acho que aqui vai rolar. Além de ser uma grande autoridade da música, agora na política também. Justamente. Graças a Deus e parabéns para ele. E nós que agradecemos aí essa oportunidade que foi dada a ele. E a live sábado vai ser uma coisa assim que vai marcar para a gente. Porque há muito tempo que a gente não toca junto. Eu com o Jorge, geralmente a gente faz umas canjas lá na Serra. Mas com o Carlinho, Nazareno, faz muito tempo. Então nós vamos juntar nós quatro. Quais aí? São Maior aqui? Os fundadores, né? A gente tem uma história muito bonita com o São Maior. Muito sucesso aqui na região. E aí a gente vai apresentar um pouco nessa live. Vai ser uma live bem descontraída. Nós vamos relembrar muitas músicas, muitos assuntos. Muitos acontecimentos naquela época. Vamos lembrar dos locais que a gente apresentou aqui. No Luiz XV, no João Sampaio. Quer dizer, vocês não podem perder porque vai ser emocionante. E o interessante da live hoje... Vai ter essa resenha ali das músicas. Isso, vai ter, vai ter. Muita resenha. E o importante hoje das lives é que fica gravado. Fica aí no YouTube. Para as pessoas ficarem vendo aí em outras regiões. Em Rio de Janeiro e São Paulo. Não percam que vai ser muito bacana a live. Sábado, a partir das 20 horas, no YouTube do Jorge Nobre do Saxo. Obrigado. Um prazer grande mais uma vez estar conversando com você. Você mora no nosso coração. Da mesma forma, meu amigo. Estou aqui diante de músicos de alta qualidade. Aqui o Jorge Nobre já afiando aqui o seu sax. Jorge Nobre, a live do Paizão. E esse encontro de músicos que fizeram o som maior, uma das maiores bandas do Ceará. E aí quando vocês se reúnem, remete muitas lembranças. Porque estrada na música vocês têm demais. E muita história para contar, não é, meu irmão? Abraço. Rádio FM Cidade, bom dia. Bom dia, Francisco José e todos do programa Fatos em Debate. E da Rádio Cidade também, como todos os ouvintes. É sempre uma satisfação quando a gente rever um amigo. E agora um grupo de quatro amigos que fizeram história na década de 80, através de uma banda que fez sucesso, que é o som maior. Isso é muito gratificante para a gente. E a banda não existe mais daquele tempo para cá, assim, com a gente. Mas a nossa amizade continua a mesma. Nosso entrosamento, assim, de amizade, amigos. E é muito gratificante. Eu queria aproveitar o momento aqui também para me agradecer aos patrocinadores que são muito importantes, que ajudam a gente para realizar essa live, para homenagear todos os pais do mundo. A gente vai fazer isso. Nós estamos aceitando ainda. Nós estamos aceitando patrocínio, galera. Tem vaga ainda, né? Os veinhos estão tudo liso aí na pandemia. Precisando, né, galera? Ajude aí que a gente precisa. Os veinhos são papais também. Pois é, mas é isso. A live que vai homenagear vocês também. Eu queria agradecer também a FM Cidade por estar divulgando a live. Todos os programas, todos os meus amigos. A Jota Silva, o Marcos Aurélio, meu primo, Francisco José, repórter, Hélio Lopes, Edivani Lopes. Então, é isso que é bom. Ter amigos é melhor do que ter dinheiro. Estamos aqui justamente fazendo essa live porque a gente é amigo. Somos pais. Tem alguns que já têm neto. Então, é uma satisfação. É só alegria. Vamos ver, no meio de uma pandemia dessa, que trouxe tristeza, vamos ver se a gente traz uma alegria para as pessoas também. Verdade. E é isso, Francisco José. Como é que foi o ano de ontem na sua posse? Você entrou tocando no sax. O hino do Ipu, foi isso, Jorge? Naquela época do Ipu? Como eu não falo muito bem, eu achei melhor passar uma mensagem para os ipuenses através do hino da nossa cidade. Convidei o meu amigo Carlinho Sampaio, que eu queria agradecer mais uma vez a ele aqui pela disponibilidade de ir lá tocar o hino do Ipu comigo. E assim, a sensação é de aprendizado. Como é só um mês, eu falei lá que eu estou fazendo um curso presencial, um curso de elite, com vários vereadores ali. Já tudo, vamos dizer assim, passado na casca do alho e eu estou lá para me aprender. E quando você entra tocando o hino do Ipu, fazendo que você é especialista, que é a música, que é dominar esse sax, você dá um recado para os colegas. Olha, aqui o nosso partido é o Ipu. Exatamente. Temos que trabalhar todos pelo Ipu. Não por partido, ou por esse, ou por aquele. É isso mesmo. Indiretamente o recado está dado. Porque ali eu acho que a gente representa o povo, o Ipu. Então nada é melhor do que o hino do Ipu. Eu achei. Mas na hora de falar, assim, eu não tenho muita expressão, não tenho muito esse dom que vocês radialistas têm. Então eu tive essa opção, vim aqui, convidei o Carlinhos Sampaio e fizemos essa parte lá. E como eu lhe falei, o sentimento é muito de gratidão de estar ali. Pelos 78 votos que foram poucos, não tem expressão de votos, mas foram votos conscientes. E é isso aí, Francisco Zé. É muita gratidão ao Nonato Filho. Como eu elogiei ele lá dentro e falei que ele tem o perfil de ser um líder do poder executivo. Além do legislativo, que ele já é um líder. Ele tem um perfil para ser um perfil. Tem muito carisma como político. Ele tem muito carisma. Ele é muito... É uma pessoa que tem sensibilidade, sabe? É uma pessoa que reconhece. Porque você tira pela atitude dele, né? Ele falou para a gente que queria colocar a gente lá, pelo menos para sentir esse feedback de que é um vereador. Então é muita gratidão ao Nonato Filho também. Muito bem, meu irmão. E sucesso para vocês nessa live do próximo sábado. E feliz Dia dos Pais para você, Jorge Nó, para o DI. Obrigado. Para o Carlinhos Sampaio. Pois é, a homenagem é dos pais. Sábado eu espero que todos assistam a nossa live, que vai ser uma homenagem especial para todos os pais. E o repertório, o repertório de vocês. Qual é o ritmo que vai predominar, acredito, que seja forró? Forró e forró das antigas, né? Forró e forró das antigas. Forró da época, da década de 80, 90. E vamos contar aí com a voz. Vim com a lágrima do Nazareno. Esse que ainda não chegou. Não chegou, mas está chegando. Embora não seja político. É verdade. Não tenha tomado posse como vereador, mas está atrasado. É verdade. Mas vai ser um repertório, assim, muito especial. Eu queria só cumprimentar, Fernando José. Pois não, meu irmão. Que a live sábado é uma homenagem aos pais, mas é uma prévia da caravana. Porque os quatro aqui também participam da caravana. Você está com o projeto de zoando, o projeto de caravana. Isso, caravana de caravana, que eu vou aqui anunciar em primeira mão, que eu tinha anunciado a data, que a gente anunciou dia 12 de setembro, domingo. Porque é próximo aniversário, que é dia 10, e seria já a inauguração da caravana e também meu aniversário. E será, primeiro local vai ser lá no recanto. No Balneário Conto das Águas. Lá onde eu nasci, eu gosto de começar os projetos de lá, entendeu? Convidar já todo mundo ali da região, Manduim, Curicá, que a gente não vai poder ter muita aglomeração devido à pandemia. Mas que vamos fazer o possível para fazer um negócio bem bonito e que todos vá lá e conheçam os... Quem não conhece ainda os músicos, talvez já tenha gente que não conheça o Carlinho e outros, e que estão todos convidados para ir dia 12 de setembro no Balneário Conto das Águas, o primeiro evento da live Caravana de Povo. Vocês como músicos, vocês da área, o que é que estão achando desse novo hit, dessa onda do momento, que é a tal da pisadinha? É que você... Olha, é muito complicado a gente dar, porque assim, a gente tem outro sangue, outra via de música na cidade, né? Exatamente. E esse ritmo aí sai um pouco fora do nosso conteúdo, né? Mas nós temos que abraçar, porque a internet veio e causou toda essa revolução aí na música, e temos que ir junto. Mas não é muito o nosso agrado, não. Musical não é. Não tenho dúvida que músicos mesmo, que vivem, que tocam, que têm história, não se adaptam muito a esse hit. Mas a juventude gosta. Você acha que vai ficar como um forró? Forró não vai passar nunca. Ou é só uma onda de música? É, eu acho que é só uma onda, como teve outras ondas, que hoje permanece, mas não está em ascensão, como a lambada, como... Verdade. E o Piseiro, ele tomou conta hoje, inclusive até dos grandes artistas, como sertanejos, que vinham aí apontando como grandes revelações, e hoje estão um pouco esquecidos, porque o Piseiro tomou conta do mercado no Brasil hoje, o Piseiro, né? Verdade. Mas o povo quer, entendeu? Ninguém pode ir contra o povo quer, o povo está curtindo, estão gostando, e quem que vai que se conta? Então vamos abraçar. Temos que ir pelo gosto do povo. Carlinhos Sampaio, como é receber essa turma aqui, esses amigos, esses companheiros, esses colegas de música, aqui na tua residência, meu irmão? Abraço. Rádio FM Cidade, bom dia. Bom dia, Francisco José, bom dia a todos do UFD, né? Meu amigo Elio Ló, que o Mais Aurélio tira a onda aqui, dizendo que eu não gosto do programa do rapaz, mas todo dia eu estou ouvindo, rapaz. Boa tarde, né? Pode dizer, boa tarde ao Hélio, o Edvani, e a todos os ouvintes da FM Cidade. Rapaz, para mim, é um prazer grande, cara, porque reunir, assim, um pessoal, assim, que é assim, como o Dei falou, a gente que já tem uma estrada, mas hoje, eu me sinto bem, porque nós estamos mais junto do que antigamente, porque antigamente, um tocava numa banda, outro tocava em outra, e é assim, a gente se via, mas não tinha o contato que nós temos hoje. Hoje nós somos mais amigos, assim, em termos de parceria, porque quase todo dia a gente está começando. Nosso maestro aqui, nosso vereador, sempre quando ele... Sua excelência, maestro. Sempre quando ele tem um tempinho, ele vem aqui tomar um café comigo, e o Dei é que é um parceiro que... Além de se entenderem muito bem com os instrumentos na música, se entendem também com a dela, né? Graças a Deus. A amizade permanece. Com certeza, o Dei é um parceiro que ajuda a gente no trabalho também, na parte de divulgação do meu grupo, que agora é Carlinhos Sampaio e Banda, a gente está fazendo nossas parcerias, e para mim, é um prazer grande. Está faltando mais um da resenha, que é o Nazareno, não chegou ainda, da nossa resenha aqui, que o Nazareno... Eu estou com o posto também? Virou político que está... Se ele virou político, é um político muito importante e preguiçoso, né? Que não apareceu ainda. Mas é assim, para mim é um prazer receber ele aqui, como você também, pedi até desculpa a você, porque a bagunça em casa de música sabe como é que é. Eu estou me sentindo em casa. Pois, meu amigo, pois eu quero só agradecer a todos e agradecer aos patrocinadores, né, do nosso evento e que curtam, que eu acredito que vai sair boas músicas e resenha também, né? Eu não tenho dúvida disso, o Sanfoneiro, o Carlinhos Sampaio, dá para a gente finalizar essa matéria, essa reportagem com um plazinho, uma palhinha, uma música, porque você entrevista a música e ele não dá, né? Não dá um plazinho. Exatamente, não dá um plazinho, aí meu amigo, a gente não fez nada, né? O Carlinhos está aqui ao telefone, está mais importante do que os políticos, está vendo? É o Nazareno que ligou? O Francisco José está fazendo aqui, o Francisco José está até chamando aqui de preguiçoso, viu? Então nós vamos terminar, vamos terminar aqui com um plazinho, para a gente finalizar a matéria reportagem. Vamos lá, acompanhar aqui o Carlinhos Sampaio, Jorge Nobre do Saques, o DI Azevedo, está faltando só o Nazareno. Live do Paizão no próximo sábado, galera! E aí E aí E aí Se inscreva no canal Show! Abraço meus amigos, FM Cidade aqui foi só um ensaio Na live o bicho vai pegar, um abraço a todos A Família Cidade, 106,3, deixa você bem informado Repórter Francisco José